O secretário de Segurança Pública, Aloysio Mendes, na Assembleia Legislativa, hoje, pegou muitos deputados de surpresa. Ele participou da reunião da Comissão de Segurança e fez um raio-x da pasta para os deputados. Pouca gente sabia. Até alguns deputados foram pegos de surpresa com a vinda do secretário Aloysio Mendes à Assembleia Legislativa para a reunião da Comissão de Segurança. Durante quase duas horas, o secretário fez uma espécie de raio-x da segurança pública no Estado. E ouviu sugestões dos parlamentares. O deputado Rigo Teles pediu a implantação do adicional noturno para policiais militares e a criação de um corpo de bombeiro particular. Sobre as críticas que recebe constantemente dos deputados, o secretário reconhece que a segurança pública tem problemas. A crítica, eu estou acostumado, é uma crítica que não é o secretário, é a questão da violência urbana, que não é um problema maranhense, não é um problema de São Luís. Eu mostrei hoje para os deputados que é uma questão nacional e que se não houver uma união de esforços entre todos os segmentos da sociedade, como diz a Constituição no artigo 144, segurança é um dever do Estado, responsabilidade e direito de todos. Então essa crescente da violência no Maranhão e no Brasil precisa ser enfrentado por todas as instituições. Esta foi a sexta vez que o secretário Heloísio Mendes veio aqui à Assembleia Legislativa. Ele disse que as críticas às instituições, principalmente à polícia militar e à polícia civil, só fragilizam ainda mais a sociedade e que isso é tudo o que a criminalidade quer. Mas fez questão de destacar que o problema da violência no Maranhão é por falta de investimentos em segurança e também de efetivo. A única representante da oposição, a deputada Cleide Coutinho, falou da boa vontade do secretário em sempre via a Assembleia, mas acusou o governo do Estado pela redução no orçamento do ano que vem para a pasta da segurança. Infelizmente, no governo Roseana, a cada ano o orçamento para a segurança diminui. Só esse ano baixou 8 milhões. Isso é muito. Então, como é que eles podem fazer uma segurança que nós merecemos, que nós precisamos, sem ter efetivo policial, sem ter recurso, sem ter bala, sem ter colete, sem ter armamento, sem ter transporte? Já o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa disse que as propostas apresentadas deverão ser encaminhadas ao governo. E falou também sobre o repasse de emendas parlamentares para a segurança. O que nós podemos é propor para que a Assembleia possa fazer um esforço conjunto aqui entre todos os deputados, no sentido de cada deputado viabilizar um percentual da sua emenda para a segurança pública. Esse é um assunto de maior problemática hoje no nosso Estado, que tem afligido a nossa população e que nós precisamos também dar a nossa contribuição enquanto representante dessa população. Durante a reunião, o secretário Aloysio Mendes disse que 115 municípios maranhenses não têm delegados e que o curso para a formação de profissionais, candidatos aprovados no último concurso, foi prejudicado por causa de 625 liminares concedidas pela Justiça. Mas que no ano que vem, o curso será retomado. E com a saída do secretário municipal de Educação, Allan Kardec, já começam a surgir nomes para ocupar a pasta. Allan Kardec pediu demissão ontem. Foi exonerado através de uma carta enviada à Prefeitura de São Luís. O suplente de vereador, Geraldo Castro, do PCdoB, atual assessor da Prefeitura, e o professor Geraldo Siqueira, diretor da Faculdade de São Luís, estão cotados para assumir o cargo. Outro nome que apareceu foi o secretário, o presidente da Fundação Municipal de Cultura. Chico tem a preferência do presidente da Embratur, Flávio Dino, com quem tem relações políticas há pelo menos 20 anos. Na Câmara de Vereadores, a sessão de hoje foi em homenagem ao dia do cerimonialista. Mas nos bastidores, a saída do secretário de Educação do município, Allan Kardec, e a antecipação da eleição da mesa diretora, ainda deram o que falar. Nesta terça-feira, os vereadores participaram apenas de uma sessão solene em homenagem ao dia do cerimonialista. Mas assuntos polêmicos não deixaram de ser debatidos entre os parlamentares. Mesmo sem sessão, a notícia da saída do secretário de Educação do município, Allan Kardec, da pasta, além da antecipação da eleição da mesa diretora, movimentaram os bastidores da casa. Na semana passada, o vereador de oposição, Fábio Câmara, do PMDB, apresentou graves denúncias de irregularidades e corrupção em contratos de licitação, envolvendo a Secretaria de Educação do município, além de abandono de escolas públicas na zona rural. Segundo o parlamentar, a saída do secretário não foi uma surpresa. Na verdade, é o que eu tenho sempre dito. O prefeito da cidade, Edivaldo, não tem condições de administrar a cidade. A equipe é um reflexo do administrador. E quem estava administrando essa pasta tão importante era o PC do B. era do seu tutor, Flávio Dino. Mas o líder do governo na Câmara rebate as acusações e diz que não acredita nas denúncias. Então eu tenho é que agradecer e parabenizá-lo pela sua participação. Essa questão de denúncias, de irregularidades, isso é factóide, isso não existe. Isso é meramente para gerar um desgaste. Desgaste isso tem sido constante por conta meramente de uma eleição de 2014. Já a possível antecipação da eleição da mesa diretora divide a opinião dos vereadores. O líder do governo na Câmara de São Luís está em plena campanha para disputar a presidência da casa. É claro que o Norato é um nome muito bom, um nome forte, que eu defendo também. Mas isso nada impede que eu seja o candidato, o Manuel Rego, o Arte Diogun, o Perulinha. Todos estão habilitados e têm competência para comandar a direção da casa. Eu acho um pouco contraditório. Se nós pararmos para pensar que nós temos exatamente nove meses de mandato do vereador presidente Isaías Pereirinha. Três meses ele ficou de licença. Dois meses de férias. E ele exerceu o mandato exatamente só praticamente quatro, cinco meses. O que a gente tem trabalhado é na antecipação realmente, isso é um fato concreto, que eu tenho defendido junto com os demais colegas, Sebastião Buquerque, Estevam Aragão, Bárbara Soeiro, o próprio Arte Diogun, parceiro nosso também, Manuel Rego, tantos outros vereadores, porque a gente pretende sim fazer essa eleição no ano que vem, fazer essa antecipação. Agora, com relação a composições, isso aí se constrói com a unidade.